Bom dia, bom dia. Terminou o trabalho na Cade? Guys, não ajudei o Sil para a final, tá? Vou deixar aqui... Very clear. Não. Não ajudei Cade. Não ajudei Pain. O Sil me fez uma pergunta apenas. E eu respondi uma única coisa pra ele. Eu não ajudei a Cade, porra isso. Tô precisando de umas fofocas? Tenho nada, Felipe. Nada! Nada! Acredita? Não, pior que dessa vez eu realmente não tenho nada, Felipe. O chefe falou que vai ser a maior final de todos os tempos. Será? Pra ser a maior final de todos os tempos, não é só sobre fora de jogo. Tem que... Tem que compensar dentro de jogo. Tem que compensar. Ó, abertura? Não importa, não importa. Tem que ter Pentakill e tem que ter 5 jogos. Isso é o requisito da maior final da história do CBLOL. É impossível ser a maior final simplesmente porque não tem Twitter? É um ponto forte, ô Pedro Norberto. É um ponto muito forte. Guys, eu tô sentindo muita falta do Twitter, mano. Eu não achei que isso acontecia. Vocês têm mostrado que eu reassisti a trilogia do... Do... Senhor dos Anéis? Porque, mano, não tinha Twitter pra scrollar lá. É, o Edu Falachi... O Edu Falachi aponta pra Pentakill. Usa VPN? Não adianta eu usar a VPN e... Tipo assim, quem me acompanha não usar, mano. Entendeu? Não adianta eu usar uma rede social que só eu tô usando. Ou que pouco a gente tá usando. Pra assistir algum vídeo da PSG? Acho que a PEN se... Irmão! Eu não sei se tu lembra, mas tem uma final ainda. Não temos o confronto PEN contra a PSG ainda não, pô. Só pra te lembrar. Eu acho que a PEN tem alguns problemas dentro da PSG. Aqui já é PEN 3-0? Pode cravar? Essa final é meramente ilustrativa? Aqui é PEN 3-0, então. Dá pra cravar. Nem Deus tira esse título da PEN? Concordo. Mas isso aí. Acabou, acabou. Aqui já foi, guys. Eu cravo. A PEN já está no Mundial. Não tem como perder, véi. Não tem, não tem. Não tem. Por que o desespero, PENZETS? Eu não estou entendendo. Já rolou conteúdo sobre play-in? Calma, guys. Nem acabou a final. Temos alguns conteúdos pela frente. Tem final ainda. Temos Libertadores do Academy. Vai ser interessante. Vocês querem essa Libertadores do Academy? Eu quero. Deu a final uma semaninha depois, dia 14. Próximo sábado, sem ser da final. E já começa Libertadores do Academy, guys. Teremos PEN e Cades representando. É a primeira vez que temos dois times brasileiros em um campeonato internacional. Vai ter que coestir em desódia? É... É o plano. É o plano. Mas vocês sabem, né? O ZAL, ele só some. E o Jockster, ele nunca aparece. É a primeira vez que temos dois times agora. Não se eu faz e se... É a primeira vez que